No fundo de uma cela fria Estava eu e a solidão A alegria tinha ido embora Eu esperava a hora da execução O pranto molhando o meu rosto E eu revendo os meus pecados Me vi num beco sem saída Pois durante a vida eu fiz tudo errado E eu sofrendo ali desesperado Chegou um soldado, tirou as correntes E falou pra mim Você vai se livrar da morte É seu dia de sorte Você pode ir E ele disse E ele sendo condenado Eu era a malícia E ele era a sem maldade Eu era a mentira E ele era a verdade Eu estava em plena guerra E ele trouxe minha paz Ele era Jesus Cristo E eu era Barratas E eu sofrendo ali desesperado Chegou um soldado Tirou as correntes E falou pra mim Você vai se livrar da morte É seu dia de sorte Você pode ir E ele disse E ele sendo condenado Eu era a malícia E ele era a sem maldade Eu era a mentira E ele era a verdade Eu estava em plena guerra E ele trouxe minha paz Ele era Jesus Cristo E eu era Barratas Barratas Ele era Jesus Cristo E eu era Barratas